Diretamente da AgroBrasília, eu estou agora com um casal de produtor rural que vai me contar um pouquinho mais sobre a história na agricultura. Eu estou com o Fábio Maschi. Fábio, me conta um pouquinho como é que foi, tu tem 700 hectares em água fria em Goiás, como foi teu processo entrando no meio do agronegócio? Bom dia. Eu desde criança sempre acompanhei o trabalho da agricultura do meu pai e hoje eu administro a propriedade dele. Então nós trabalhamos num grupo familiar, hoje nós cultivamos 700 hectares de lavoura no município de Água Fria de Goiás. E desde pequeno eu me apaixonei pela agricultura, fiz técnico agrícola, me formei agrônomo posteriormente e desde a minha formatura que eu voltei para a fazenda para tocar toda a parte de agricultura da fazenda. Alexandre, tu também tem um papel bem importante na história de vocês e tu também acompanha a gestão da fazenda. Como é que tu trabalha com ele? Bom, eu também sou filha de produtor rural, cresci nesse meio e quando me casei com ele passei a continuar nesse meio e me aproximar mais, realmente me interessar mais, questão de cultivo, de preparo de solo. Tenho acompanhado bastante e vou procurar também agora me especializar um pouquinho nessa área do campo. Para a atividade de solo, melhoria do solo. Alexandre, tu busca ter mais conhecimento para conseguir acompanhar a rotina diária da agricultura? Sim, até mesmo para entender o esforço, ajudar no que for preciso, estar presente. Correto. Então, entrando um pouquinho na questão de tecnologia, vocês são adeptos à tecnologia para melhorar um pouquinho a produtividade. Como é que vocês encararam essa transição do uso da tecnologia na agricultura? Hoje, nós temos que utilizar essa tecnologia para se manter na atividade. Com a advento da tecnologia, nós melhoramos a estrutura de solo, conservação do solo e a principal coisa que eu vejo nisso é nós melhoramos a questão ambiental da propriedade. Então, não tem perda de solo, a gente preserva todos os mananciais fazendo esse manejo de solo, utilizando essas tecnologias que estão à nossa disposição hoje. Cobertura de solo pós-plantio, com plantas de cobertura, rotação de culturas, manejo de milho com branquiária. Então, tudo tem auxiliado na... Essas tecnologias têm auxiliado na produtividade e na conservação do solo da propriedade. Aproveitando que tu falou sobre produtividade, existe algum dado que tu já possa nos falar, já que tu tem plantação de soja, milho e feijão, desde que adaptou a tecnologia, aumentou a produtividade? A produtividade, a gente busca aumentá-la todo ano. E eu acredito em um incremento, a gente busca um incremento em torno de 5% ao ano de produtividade. Tem anos que nós não vamos obter devido a questões climáticas ou algum outro advento que possa surgir. Mas eu acredito que, utilizando essa tecnologia, hoje que nós temos, nós reduzimos o impacto ambiental de intempéries climáticas, de verani com excesso de chuva e podemos obter uma média contínua durante vários anos e melhorando essa média com a utilização dessas tecnologias. Então, só para finalizar, você também tem um papel importante na união dos agricultores independentes. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho. A Bayer propôs esse trabalho a duas safras, foi lá e me pediu se eu queria fazer parte desse programa. Me passaram o que era o programa e eu acreditei, desde o primeiro momento que eles foram na propriedade, me propôs esse programa, algo que tem trazido imenso benefício para dentro da propriedade, onde nós temos também uma troca de informações com diversos produtores agrônomos da região e mesmo do estado de Goiás. E tudo isso tem agregado imensamente para o aumento da produtividade na fazenda. Esse ano nós produzimos a melhor média sequeira da história da propriedade e eu vejo que grande parte disso é fruto do trabalho de parceria do AI com a Bayer junto à propriedade rural que eu administro. Correto. Eu conversei com um casal de Água Fria em Goiás e eles são plantadores de soja, milho e feijão. Estão aqui na Agrobrasília. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Obrigado.